No meio do Iago Felipe, vai levando o Alexis Ribeira pra bater no gol, espalma o goleiro, olha a volta! Goooool! Gris Silva! Pegando o rebote do Quinhones e não perdoando! Segundo gol, prende o colombiano, o Ganso tava pedindo, é pra ele, vai finalizar ou vai passar? Passou, boa bola pro Samuel, meteu lá no fundo, John Arias! Goooool! É do Fluminense! John Arias! Numa jogada muito bem construída e de novo, um toque fácil. Fazer caixa, o Ilha Bigode, gol contra! Gol! Gol do Fluminense! Deu uma de centroavante, o Zasper! No levantamento, o Ilha Bigode! Olha o Ganso, é o Felipe, Iago Felipe apontou, atirou, defendeu na gol, goleiro e me deu outro! Goooool! Do Fluminense! Goooool! Do Fluminense! Do Fluminense! Do Fluminense! Cris, Cris, Cris Silva, pegando o rebote do goleiro Quinhones aos 30, 30 minutos de jogo, abre a contagem aqui no Maraca! Explodindo essa galera, Cris Silva, com a camisa número 15, sacode, sacode, sacode! É o camisão do campeão marcando, aos 30 eu confirmo, Cris Silva, com a camisa número 15! E eu digo que agora está lá no placar! Do Fluminense! Um! Foi em TV, fechuleiro! Zero! E o detalhe Marco Vasconcelos, está desmarcado, vai ser lançado, procurou, virou, agora pro Ganso, e pro Livro, tocou, Samuel Xavier, e pro Arizadeiro, entrou! Goooool! Fluminense! Goooool! Do Fluminense! Tudo de prima, tudo de prima, um, dois, um, dois, um, dois! Quando o Ariz foi lançado na meia lua, entrou na área, quase sem ângulo de uma Ariz Baca chutando no cantinho, aos 39, é o segundo do Fusão, que está demais, está demais, está demais agora! Fluminense! Dois! Oriente, fechuleiro! Zero! E o detalhe Marco, presa, volta, segura e tranquila, a cabeçada contra, entrou! Goooool! Fluminense! Goooool! Do Fluminense! A bola vem no alto, o zagueirão do Oriente, cabeçou pra trás e botou a bola lá no barbante, matando inteiramente o goleirão, aos 27, gol contra, gol contra, o Sérgio Guimarães está em cima do lance, Sérgio! Filipe Pós, queimada ali, o capitão, limpou, dominou, projetou na meia lua, apontou, atirou, defendeu na goleira, emendou o Crici Silva, faturou! Goooool! O Trici Silva é do Flusão, numa queimada sensacional do Iago, o goleiro rebateu e o Crici Silva chegou emendando no fundo do barbante, correndo pro abraço, Crici Silva, camisa 15, aos 29 aqui no Maracanã, Crici Silva abre o placar pro Flusão da Sul-Americana, essa paixão que vem de dentro, o sentimento em verde, branco em drenar, Flu, 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 o Flusão tá na frente aqui no Maracanã, Crici Silva, número 15, agora, Fluminense, o Oriente Petroleiro 0! Oce e o Tupinamega, projetou, ganhou do primeiro, vai soltar, solta pra Ganso no meio, pode queimar, ajeita, dá um bolão pra Samuel, penetrou, lançou, olha lá, batida cruzada no ar, ali, faturou! Gol! Gol! O Tricolor é do Flusão, é do Flusão no Maracanã, que tabelinha é essa aqui, bola bonita de pé em pé, João Arias, recebeu, bateu cruzado dentro da área, botou no fundo do barbante, João Arias 21, o segundo gol, o Tricolor explode, Flusão, explode, Flusão! Flusão, essa paixão que vem de dentro, o sentimento em verde, branco em drenar, 38, 38, o primeiro tempo, o Flusão amplia na sul-americana, João Arias, batendo cruzado, de canetinha à direita, lá no fundo do barbante, João Arias, agora, Flusão 2, Oriente Petroleiro 0! E o detalhe, se dá o Marinho, cruzamento feito, o William Biguard levantou, gol contra! Gol! É do Flusão, gol contra do zagueirão, Zaspe, camisa número 13, quando o William Biguard levantou, o Zaspe, desesperado porque era acossado pelo Germão Campo e pelo Luiz Henrique, se desesperou, botou contra o próprio gol, Zaspe contra, Zaspe contra! Camisa 13, aos 27 e 27, aqui no segundo tempo, o terceiro gol do Flu, o gol que já era merecido do Flusão há um tempão, Zaspe contra! Agora, o Flusão comemora essa paixão que vem de dentro, sentimento em verde, branco e grema, explosão, tricolor do Maraca, Flusão 3! O Oriente Petroleiro tem nada não! É o bug, bugou o zagueirão, Marcelo! Iago Felipe, entrada na grande área, levou para o pé direito, pode queimar, experimentou para o gol, defendeu o goleiro, tem sobra, onde o Cris bateu! Tá lá! É gol do Flusão! Gol do Fluminense! Cris Silva! Cris Silva, camisa número 15! Aproveitando o rebote do Quinones, embaixo do gol, na entrada da pequena área, com oportunismo, colocando para o fundo das redes, o Oriente Petroleiro e abrindo o placar no Maracanã! Na marca de 30, 30 jogadas, etapa primeira de espessáculo aqui no Maraca, vibra, vibra! E como vibra, galera, tricolor, porque Cris Silva! Camisa número 15, mexe! Mexe no placar da Transamérica agora! Explosão 1, Cris Silva! Oriente Petroleiro 0, Breno Monsef! Explodir a torcida tricolor aqui no Maraca, Cris Silva como um centroavante oportunista, agora há de se destacar, o corta-luz que o ganso deu, e a bola ficou com o Iego Felipe que arriscou no meio da rua, o Quinones deu, o rebote no pé do Cris Silva, Cris Silva, bota o Flusão na frente, abrindo a campanha do Flusão na Copa Sul-Americana, Flusão a 0! E até por isso também não vai tanto ao ataque com essa campanha! João Arias, entrada na grande área, clariou o ganso, bom passo do ganso, na direita, Samuel Chabé recebeu, enfiou lá dentro, chute pro gol! Tá lá, é gol do Fluminense! Gol do Fluminense! Fluminense! João Arias! João Arias com a mesa 21, dobra a vantagem pro tricolor no Maracanã! Na marca de 39, 39 jogadas, etapa primeira de espetáculo, em mais uma jogada que começou com o Paulo Henrique Ganso. Ele acionou o Samuel, o passe arrasteiro pro Arias, bico direito, o Pequenário, ele encheu o pé! Ângulo superior do goleiro Quinones, que nada pode fazer! O Fluminense dobra a vantagem aqui no Maracanã, vibra, vibra! E como vibra a galera tricolor, porque John Arias, camisa 21, mexe! Mexe no plaquete da Transamérica agora! Flusão 2! Oriente Petroleiro 0! Breno Moncef! O William Bigode levou pro pé direito, caprichou no cruzamento, toque contra! Tá lá! É gol do Fluminense! Gol do Fluminense! Gol do Fluminense! Gol contra desaspe o zagueirão do Oriente Petroleiro! Na cobrança que veio do lateral do Cris Silva, o William Bigode caprichou no cruzamento, levantou na área! E o zagueirão do Oriente Petroleiro, testou contra! O patrimônio não deu pro goleiro Quinones! É o terceiro gol do Fluminense aqui no Maracanã, na marca de 27! 27 jogadores da etapa complementar, vibra, vibra! E como vibra a galera tricolor, porque zap contra, camisa 13, mexe! Mexe no plaquete da Transamérica agora! Fluminense 3, Oriente Petroleiro 0, Breno Moncef! O pé direito tá marcado, conseguiu fazer a finta, vai chutar de fora da área, mandou pro gol, defendeu o goleiro Quinone, voltou na sobra, chutou e placou! Gol do Fluminense! Cris Silva aproveitou a sobra de bola do rebote do goleiro Quinones no chute do Iago! Rebatida pro lado direito, lateral esquerdo tricolor! Tava posicionado no lugar certo pra mandar a bola pro fundo das redes! Aos 30, eu confirmo, 30 do primeiro tempo, tem gol de campeão no Maracanã! O Fluminense abriu o placar, aos 30 eu confirmo, Cris Silva 15 na camisa faz... Fluminense 6, 1... Oriente Petroleiro 0! O Fluminense 6, 1... Gol do Fluminense, João Arias, numa ótima jogada individual que começou com ele mesmo pela esquerda, a tabela feita, Paulo Henrique Ganso, inteligente, ameaçou a fita para clarear para uma finalização, ele preferiu a rolada na direita, o passe encontrou o João Arias, que entrou em posição, ótima para finalizar e vencer o goleiro Quinhones, aumentando a vantagem tricolor, nesse primeiro tempo eu confirmo 39, 39 do primeiro tempo, João Arias, 21 na camisa faz, 2, 0, Olha o Ganso aí, aparecendo para organizar essa belíssima jogada que resulta no segundo gol do Fluminense Então, a bola cruzada no desenho da cidade, placou! Gol do Fluminense! Na bola que veio, cruzada da esquerda, o zagueirão, acabou tocando, traindo o goleiro Quinhones, ele mandou para trás, e essa bola morreu no fundo das redes, no ângulo, dá para chamar de golaço, 27 do segundo tempo, é gol contra, mas o Cruzão tem vantagem no placar, 3, 0, 3, 0, 0, olha o Flusão descer agora, ouạiado, o Felipe Foronara disparou, defendeu, cochachei voltou, e me dada, foi dada, acertou, gol! Gol do Fluminense! É do Flusão Emendada foi nada Goleirão que uma vez bateu roupa No remote não teve perdão Ele mandou pro fundo da rede Abrindo o marcador no Maracanã É bola na rede, é bola na rede do Oriente Petroleiro Me pareceu ali o gol do Cris Silva Enviando a bola pro fundo da rede Cris Silva Ele abriu o marcador no Maracanã Na marca dos 29 29 gravados de luta na etapa Inicial é pra ficar legal Pra galera do Flusão Cris Silva não é fraco não Esse é o homem, é bola na rede do Oriente Petroleiro É vibração de botão pra galera do Flusão Cris Silva Esse cara é bom, pode crer Agora no placar Da Roquete Pinto Luminense 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 Tirei Luminense Luminense Amanda, recebeu, vale, cruzamento na grande área, meteu contra a cabeça, acertou, gol contra, Leandro Zapsi, zagueirão deu tremenda vacilada, meteu a cabeça e diga-se de passagem, fez um belo gol contra Zapsi, na marca dos 27, 27 gravados de luta na etapa final, é pra ficar legal pra galera, tricolor, Zapsi, tremendo vacilão, melhor para o Flusão galera, e agora no placar da Roquete Pinto, Fluminense, tem três, Olin, TV Troleiro, zero, tem luta Roquete, é gol. É, gol contra também conta né Mandinha? O Iago, tira da marcação, tenta clarear pro espaço do chute, bateu, soltou o goleiro, acertou o gol, tá lá dentro, é do Cris, gol, é do Fluminense. Cris Silva, depois com jogada de falta e tudo mais, o Ganso deu uma deixadinha, o Iago foi clareando, arriscou de longe, o goleiro soltou, e o Cris acreditou pra colocar no canto direito, pra tirar o primeiro zero, pra fazer o primeiro na Sul-Americana, é do Flusão. Fluminense, 1x0, Cris, vamos, vamos, é a Sula. A marcação cortou pro meio, procurou, clareou o espaço, encontrou o Ganso, pode arriscar, tocou pra direita, Samuel teve que buscar, aí o Arias apareceu, chutou, cruzado, tá lá dentro, gol, gol, é do Fluminense. João Arias, motorzinho, elétrico, rápido, tava no lado esquerdo, correu pro lado direito, o Ganso dominou, tocou, passou por ali o Samuel. Toquinho mais à frente pro Arias bater cruzado, praticamente bate no cantinho da trave, antes de morrer lá dentro. No canto direito do goleiro Quinhones, 2 pro Fluminense, 0 pro Oriente Petroleiro, na Sula, o Flutaon. Pode mandar dentro da grande área, mandou pra área, o toque de cabeça do zagueiro, gol contra, gol contra, gol contra, gol, é do Fluminense. Zaspe, ó, no Zaspe, pegou o goleiro, pegou o goleiro, pegou o goleiro, totalmente perdido ali, botou no canto esquerdo, no alto, cruzamento do bigode, é Zaspe neles, 1, 2, 3 pro Fluminense na Sul-Americana, um gol do bigode com o desvio do Zaspe, aí fica bonito, o goleiro só olhou. Pode bater pro gol, tem liberdade, deu um corte, na direita, sobrou, bateu, teve rebote, pitou a Cristina pro gol, gol! É do Fluminense! Cris Silva, o primeiro gol dele com a camisa do Flu, na marca de 30 minutos da primeira etapa, meia hora de jogo, Cristiano! Cris, Cris Silva, camisa número 11, bota lá dentro, um Fluminense 0, Oriente Petroleiro, uma jogada, gol legal, uma jogada que veio, começou lá na própria esquerda, o Cris Silva deu o passe no Ganso, que fez o corta-luz para o Iago, o Iago buscou espaço, bateu pro gol, o goleiro soltou, o goleiro Quignone soltou nos pés do Cris Silva, né? E ele só teve o trabalho de guardar pro fundo da rede para a alegria de Abel Braca, 1 para o Fluminense 0, para o Oriente Petroleiro, agora sim, fica mais tranquilo. João Arias, do mano a mano, puxou pro meio, soltou bola com o Ganso, recebeu até Liberdade, abriu na direita, no contrapé do Samuel Xavier, pela bola, Arias bateu pro gol, na treta e a gol! Gol! É do Fluminense, é mais um! João Arias, camisa número 21, aos 38 do primeiro tempo, aumentando o marcador, aumentando a vantagem do Fluminense, logo na primeira etapa, mais um gol coletivo, mais um gol de pé em pé, mais um gol muito bem trabalhado e construído, uma jogada que começa aqui nos pés do Ganso, aciona o Samuel Xavier, que deu um lindo passo pro João Arias, que na movimentação invade pela direita e bate cruzado pra cima do goleiro Wilson Quignones, a bola trisca na trave e entra no fundo do gol, 2 a 0, Flú 39, apareceu pro jogo, movimentou, cruzou, a bola pro Luiz Henrique, é gol contra! Gol! É do Fluminense, é gol contra! Fazendo o terceiro, aos 27 da segunda etapa, um cruzamento, uma, entre aspas, assistência do Nivegode, que lançou pra área, tentando aproveitar o facão do Luiz Henrique. Luiz Henrique ia dar a casquinha nessa bola. Dá a casquinha na bola, mas quem dá a casquinha foi o Leandro Zasp, zagueiro, do Oriente Petroleiro, encobrindo o Wilson Quignones, bota lá dentro, 1, 2, 3, Lu, 0, Oriente Petroleiro, agora sim matando e botando os três pontos no bolso, 3 Fluminense, 0, Oriente Petroleiro, é o placazão momentâneo, e cabe mais gol contra do Leandro Zasp, com aquela, entre aspas, assistência do Nivegode. Recebeu, Iago Felipe, tá aí cabe, cara, ajeitou, bateu, o goleiro soltou, no final do gol, colocou, olha, gol! E aí é do flusão, 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 é gol tricolor no Maraca, é gol tricolor na Sul-Americana, canta, fibra, comemora, salto, grito da garganta nação tricolor, é alegria, alegria, Cris, 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 Cris Silva, numa bomba da entrada grande, era para o Iago Felipe, eu falei, daí cabe, cara, ele bateu, o goleiro que ele espalmou, o Cris Silva emendou, e a bola foi para o fundo do barbante, Cris Silva, camisa número 15, quando era um redondo jogador, 30 minutos, dessa primeira etapa agora no som da gama expurrativa, o marcador tá lá, por que te amar minha raiz, flusão, o Oriente não tem zero detalhe, o João, encarou, ainda ele, cortou para o meio, rolou, quem sabe agora, daí cabe, ganso, daí cabe, ele tocou, na direita para o Samuel, para o Diolares, emendou, é gol! Gol, 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 gol! É do Flusão, é do Flusão, é do Flusão, é do Flusão É gol tricoloso no Maraca, é gol tricoloso na Sul-Americana Canta, vibra, comemora, salta o grito da garganta Torcedor tricolor, é alegria, alegria O John, o John, o John Arias, numa boa trama Começou com ele aqui pelo lado esquerdo, ele tocou na meiuca O Ganso rolou para o Samuel, que devolveu para o John Arias Que invadiu e bateu cruzado indefensável O John Arias, camisa número 21 Porque tinha mais minha raiz, Flusão Quando era um redondo jogador Trinta e nove Nessa primeira etapa no Maraca Agora no sondagão expositiva O placar tá lá Peixe para o Flusão O tricolor das três cores que traduzem tradição O campeão carioca tem dois, o Oriente tem zero Vai trabalhando, bola lá na canhota O cruzamento, alegria Gol, gol, gol Gol, 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 gol dieses e s headset A tocada é o chave, todo mundo com ele É do Fluminense! É do Flusão, é do Flusão, é do Flusão, é do Flusão, é gol tricolor no Maraca, é gol tricolor na Sul-Americana, canta, vibra, comemora, salta o grito da garganta nação tricolor, é alegria, alegria, no cruzamento que veio pelo lado esquerdo, o zagueiro foi cortar de cabeça e jogou para o fundo do barbante, um alto gol, um gol contra, gol contra do jogador da equipe do Oriente, me pareceu ser o Carlos, daqui a pouco a gente confirma, é gol contra, mas gol contra também vale, o placardagão expositivo agora com 28, tá lá, Flusão, porque tinha mais minha raiz, Flusão, tem três a equipe, do Fluminense, é a equipe do Oriente, não tem nada, é pra cima deles, Flusão, hoje eu amo o detalhe do gol. Felipe na meia lua, fez a finta pra cima do Ribeira, bateu, defendeu o goleiro, tem o reporte, gol! Do Fluminense! Uma pancadaça do Iago Felipe, defende o goleiro pra entrada na pequena área, Cris Silva, o lateral tá ganhando todas pra Cibrocaire, ele ganhou no posicionamento, no rebote, ele vem de carrinho, balança, rede do Oriente, Petroleiro! Comemora o Abelão, comemora o Abelão, é gol do Fluminense no Maracanã! Explode a massa do Flú, salve o querido pavilhão, das três cores que traduzem tradição, a paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte, eu sou a Tricolor! Eram passados 31 minutos da primeira etapa, tá aberto o marcador no Maracanã, Fluminense 1, Oriente, Petroleiro 0, Cris Silva! Ele balança a rede do rebote, tá na frente o Fluminense, o detalhe do gol, Rodrigo Serafim! E desce o Fluminense na ponta direita, bola aberta, David Batella, gol! Gol! Áreas do Fluminense! Na entrada da grande área, Samuel Xavier, golou na ponta direita, lateral da grande área, junção com a linha de fundo, o Áreas, um pancadaço! Uma bomba no canto direito do goleiro, a bola dá um beijinho na trave e vai morrer no fundo do gol! Gol! Explode a torcida do Flusão no Brasil inteiro! O povo Tricolor festeja em todo o Brasil! Áreas! Poderia, não poderia ser de outra pessoa, sempre ele! O pé de anjo, o calibrado, bate e um golaço é marcado no Maracanã! Explode a torcida do Fluminense! Eram passados 39 minutos da primeira etapa! Áreas, camisa 21, Fluminense 2, Oriente Petroleiro 0, o Fluminense amplia, o Flusão tá na frente! O detalhe do gol, Rodrigo Serafim! William do bigode, levantou na grande área, corta! O zagueiro contra! Zazp contra o Fluminense! O William do bigode, da meia esquerda, ele levanta a bola dentro da grande área, na marca do pênalti, a bola passou pelo cano, mas chegou no Zazp, na entrada da pequena área. Ele tenta cortar, manda de cabeça no ângulo esquerdo alto, balança a rede, Zazp contra! É gol do Fluminense! Explode a nação tricolor em todo o Brasil! O Flusão tá na frente! Eram passados 28 minutos da segunda etapa! É gol do Fluminense! Fluminense 3, Oriente Petroleiro 0, 28 minutos da segunda etapa! Zazp contra! É gol do Flusão! Rodrigo Serafim! Traz a sobra com o Iaco Felipe! Ele pode bater de fora, levou a pênalti direita pro gol, Quione soltou, olha o gol! Gol do Fluminense! Isso é que é futebol! O bilhete é futebol! Cris Silva marcou o primeiro gol do Fluminense na Copa Sul-Americana, no chute do Iaco de fora, o goleiro Quinhones, hein? O goleiro Quinhones bateu roupa, e o Cris Silva aparece no carrinho, deslizando, mandando essa bola pro fundo da rede, aperta o placar do Maracanã! Cris Silva com a número 15, bota no placar! Fluminense 1, Oriente Petroleiro 0! O detalhe do gol é todo seu, Max Pimenta! Desencosta ali na marcação, ele vai tocar por dentro, Ganso pode bater, golou pro Samão, a Xabia na ponta direita, devolveu o Ares pro gol! Gol! O Trípolo! Fluminense! E que lindo gol de John Arias! Fluminense! Jogada do Ganso pelo Veiga, ele abriu na ponta, Samuel Xabia foi esperto, o vinho de um Ares correto, me deu um tapa pra ele, e entra lá dentro da grande área, pelo lado direito, bate de chapa, ela vai do outro lado, na bochecha da rede, e entra, John Arias, número 21, pra ampliar a vantagem do Fusão no primeiro tempo, bota no placar agora! Fluminense! Fluminense 2, Cris Silva e John Arias! Oriente Petroleiro 0! O Fusão vai muito bem, obrigado, Marcos Pimenta! O Abel tira jogadores que estavam bem, Zasp! Gol! Do Fluminense! Olha o gol! Isso aqui é futebol! Fluminense! Fluminense! Oh, Zasp! No cruzamento do Bicó, pode usar! Zasp meteu o Cocoruta, ele fez um golaço de cabeça, mas foi contra! Meteu no ângulo do Quignone, Zasp fica descendo pra trás, ampliando a vantagem, tricolor no Maracanã, agora, bota no placar! Fluminense! 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 Bom, o 0 a 0, o empate durou 30 minutos, demasiado, nos durou muito, tem que dizer a verdade. Uma pelota que tomou Chagos Felipe, foi de la punta ao meio, um remate que Quiñones tapou contra um costado para a vantage do equipe tricolor para o Flux, que ganha por 1 a 0. Gol de Cristiano, senhores. Em la media hora de la primera mitad, Chafiar de Oriente. Plaza Garita de Lima, Avenida Bautista, número 833. Espera que viene Arias, Arias dominou a pelota por la derecha, que pegou ao arco, gol. Gol, gol. Gol de Fluminense. Gol de Fluminense para... Todavia herida aún más al equipo de Oriente Petrolero. Un pase exquisito de ganso. Se perfilaron bien por la derecha por Chagos Felipe, que la dejó para la subida de su Compañero, el colombiano Arias, que en el área chica, solamente la tuvo que cruzar a media altura contra el palo derecho de Quiñones. Y a los 39 minutos de este primer tiempo, el colombiano, que juega para el Flux, señaló el gol de su equipo, con el cual, antes del final del primer tiempo, está asegurando la victoria y el indiscutido liderazgo del grupo H de la Copa Sudamericana. Gol letal para el conjunto refinero. Fluminense 2, Oriente 0. Lo señaló, repito, el colombiano Arias. Centro al área, viene la pelota. Golpe de cabeza, gol. Gol, gol. Gol de Fluminense. Gol de Fluminense en contra. Gol de Fluminense, pero en contra, señores. Gol de Fluminense, el uruguayo Leandro Zaspe, que lo trajieron para defender, y al final termina metiendo la pelota en su arco. Cabeció, la colocó contra el ángulo superior izquierdo, luego de un lindo centro ejecutado por Vigode. Buen centro de Vigode, cabeció la pelota, pretendiendo defender. Leandro Zaspe, el uruguayo, la colocó junto al par izquierdo, provocando la alegría de los hinchas de Fluminense, ¿verdad? Gol de Fluminense, amigos. A los 27 minutos del segundo tiempo, Fluminense 3, Oriente 0. En contra, lo convirtió Zaspe. El balón entregando para acá, el jugador, era para el capitán Felipe. Felipe con la pelota, buscó el remate, va a intentar remate, ¡GOL! Gol de Fluminense. ¡GOL! 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 ¡GOL de Fluminense! Cuando poco había hecho en materia de fútbol el conjunto brasileño, se abrió espacio, buscó, remató, remate potente el portero Quiñones. Prácticamente manoteó el balón, pero para que aparezcan dos hombres brasileños, porque nadie apareció prácticamente para poder defender en el arco. Creo que se equivoca para mí el portero Quiñones, no sé si le da para tranquilamente sujetar la pelota, manoteó el balón y prácticamente le dejó servida para que el hombre que lleva, el hombre, Cris Silva, el hombre que lleva la calzaca de los 15, logre marcar la apertura del marcador. Cuando muy poco había hecho el conjunto brasileño en materia de volumen ofensivo, comenta Cristian Méndez Cabello, comenta Walter Díaz Vargas. Eso gana el partido, pero de ahí no ha hecho más Fluminense. Ataca, buscando para el capitán Felipe con el balón, toca pase cortito, retrasado para Bocu, corre por la mano derecha, otra pedaza, intenta el buscó, remate, ¡GOL! ¡GOL DE FLUMINENSE, GOL! ¡GOL! ¡GOL DE FLUMINENSE! ¡GOL DE FLUMINENSE, GOL DE FLUMINENSE! Apareció John Arias, que es rapide, rapide, mentar, rapide para adquirir, tras una muy, pero muy buena jugada, pase cortito del hombre con la casaca, número 10, ganso. Abrió los brazos, entregó pase que entregó de primera, este lo hizo para que aparezca John Arias, y prácticamente, tras un pase de primera, buscó el remate cruzado, nada pudo hacer el portero en esta oportunidad. Nos referimos a Wilson Quiñones, y sobre, prácticamente, llegando casi a los 40 minutos de lo que corresponde a la primera etapa, aumenta a Fluminense. Simplemente lo hace sencillo John Arias para marcar el 2 a 0. Está derrotando Fluminense, Oriente, Petrolero por 2, tanto contra 0, en prácticamente 39 minutos de lo que corresponde a la primera etapa. Fluminense 2, Oriente, Petrolero 0, Cristian. Se paró de la jugada, pensando... Acá, GOL! GOL EN CONTRA! ¡GOL! Ahí, Zaspe. ¡GOL! ¡GOL de Fluminense! Un centro que no tenía mayor, mayor peligro. Se elevó Zaspe, pero si va a pegarle, dijo pegarle, puede buscar la pelota, le pega el balón. No peiné el balón, que prácticamente terminó, terminó en esa jugada, marcando el tercer tanto con el que gana el equipo de Fluminense sobre Oriente Petrolero. No le dejó reacción al arquero Quiñones, y se marca la tercera conquista. Gol en contra, parece Zaspe, el hombre que lleva la casaca número 13, y está ganando Fluminense. Fluminense derrota Oriente por 3 tantos contra 0. Repetimos, a los 73 minutos del partido, gol en contra, Leandro Zaspe, Fluminense 3, Oriente nada. No medio do Iago Felipe, vai levando Alexis Ribeira para bater o gol, espalma o goleiro a la volta. ¡GOL! Gris Silva, pegando o rebote do Quiñones e não perdoando. Segundo gol, prende o colombiano, o Ganso estava pedindo, é para ele. Vai finalizar ou vai passar? Passou, boa bola para o Samuel, meteu lá no fundo, John Arias. Gol! Gol! É do Fluminense! John Arias! Numa jogada muito bem construída e de novo... Fazer caixa. William Bigode, gol contra! Gol do Fluminense! Deu uma de centroavante o Zaspe! No levantamento William Bigode!